É que se você evitar esse erro, você aprova o projeto de financiamento de primeira e isso vai evitar retrabalho e vai mostrar ao seu cliente a experiência e segurança que você realmente é um profissional especialista em obra financiada, digamos assim. E é por isso que dentro do método LOF eu tenho um módulo exclusivo que eu peço para o aluno estudar uma, duas, até três vezes para que ele pegue todos os fundamentos, inclusive esse é o nome de um dos pilares do método que é a fundamentação, onde eu explico tudo sobre obras financiadas e não só isso, a forma de lucrar nesse mercado da maneira correta, da forma mais inteligente e rápida possível, mesmo para pessoas inexperientes nesse mercado ou qualquer mercado da engenharia, beleza? Então você vai mostrar experiência e segurança ao cliente evitando este erro. Quando você aprova o seu projeto de primeira, você evita retrabalho, ou seja, poupa tempo, você mostra experiência e segurança ao cliente, mesmo sendo o seu primeiro cliente, você vai ter um cliente satisfeito e cliente satisfeito é igual a marketing gratuito. Como eu disse aqui agora há pouco, o cliente satisfeito vai falar bem de você para todos os seus conhecidos, todos os conhecidos desse seu cliente e isso vai trazer ainda mais pessoas na sua carteira de clientes e, claro, isso vai te deixar muito mais próximo de conseguir a meta de 12 mil de lucro em 30 dias. E aí E aí E aí E aí